Não sei se isto é amor, procuro o teu olhar, se alguma dor me fere em busca de um abrigo, e apesar disso, crê, nunca pensei num lar, onde fosses feliz, e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito, e nunca descrevi nenhum versos românticos, nem depois de acordar te procurei no leito, como a esposa sensual, do cântico dos cânticos. Se amar-te, não sei, não sei se te idealizo, a tua cor se adia, o teu sorriso eterno, mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso, que me penetra bem, como este sol de inverno. Passo contigo a tarde, e sempre sem receio, da luz corpuscular, que inerva, que provoca. Eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor, será talvez começo, eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor, não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoicia, talvez de te saber doente.